Encheu ela, ela vem a propor e trazer para nossas vidas. Como Paulo disse, ele pensa também, não que eu tenha já alcançado, mas eu consigo para conquistar, para alcançar aquilo pelo qual fui chamado por Jesus Cristo. E ele também diz, todavia andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Não olhando para aquilo que passou, mas aquilo que alcançamos. O momento é agora, é o presente, é agora que o Senhor quer falar conosco. E é aquilo que podemos alcançar, que o Senhor vai trabalhar ainda em nossas vidas. Eu convido nossos irmãos, o Senhor, para fazer essa oração. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Senhor Pai, nós agradecemos o Senhor por mais oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua presença, Senhor Deus, para aprender mais notícias. Pai, essa palavra que exota, essa palavra que ensina, essa palavra que abençoa, Senhor Deus. O Senhor já falou com a irmã, e ela vem agora, através da Tua Palavra, Senhor Deus, e trazendo os Seus ensinamentos, Pai, para as nossas vidas. Abençoe-se, o Senhor, de grande mente, a sua vida. Em nome de Jesus, Pai, atingi-nos, e agradecemos. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço a Deus pela vida de cada um aqui hoje. Que eu possa ser um canal de bênção na vida de vocês. A minha palavra hoje são as nossas palavras e pensamentos sem poder. Em Mateus 12, 34 e 35, diz, Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Amém. Pode-se atentar aí. Ao longo do dia, pronunciamos uma infinidade de palavras. Algumas nascem de nossas revoltas, contradições. Outras já estavam guardadas em nosso coração. As nossas palavras podem produzir frutos de amor, nos devolver a paz ou destruir sonhos, projetos e nos roubar o direito da felicidade. Quando estamos passando por alguma dificuldade, uma batalha ou alguns momentos difíceis, qual é a primeira coisa que sai da nossa boca? O que falamos quando acontece alguma coisa de ruim em nossa vida? Pedimos para Deus que nos conduza por esse caminho, porque Ele nos prometeu que estará sempre conosco. Em Isaías 41, 9 e 10, diz, Essa é a promessa de Deus em nossas vidas. Mesmo passando por dificuldades, Ele está à frente de tudo, nos fortalecendo e nos sustentando. Amém. Ou ficaremos murmurando e reclamando sobre o problema. Muitas vezes falamos mais sobre o que o diabo está fazendo ou achamos que está, pois podem ser fantasmas de nossa imaginação. Nem sempre o diabo tem culpa de tudo, a gente sempre acaba aumentando um pouquinho. Não é verdade? Sobre o que Deus fez, ou falamos sobre o que Deus fez, está fazendo, ou fará em nossas vidas, que é infinitamente maior do que possamos imaginar. Isaías 55, 9, diz, Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como podemos ficar preocupados, irmãos, se vamos passar ou não por uma dificuldade, se Deus tem essa promessa em nossas vidas? Se Deus prometeu que o caminho dEle é bem melhor que o nosso? Por que vamos ficar angustiados? Foi como o pastor Geraldo falou. Por que vamos ficar pensando que não vamos conseguir, se a promessa de Deus em nossas vidas é bem maior do que a nossa insegurança? Não precisamos falar de medo, precisamos falar de fé, porque nossas palavras são poderosas. Nossas palavras podem levar a nossas orações para o reino de Deus e liberar anjos para nos ajudar, ou nossas palavras podem levar nossos medos e inseguranças para o reino das trevas e liberar mais problemas em nossas vidas. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, como estamos falando. Nós não imaginamos o poder que tem quando liberamos a palavra. Enquanto ela está em nossos pensamentos, Deus está cuidando. A hora que nós liberamos essa palavra, o demônio toma posse, se for, coisas ruins. Então precisamos muito pensar, pensar muito antes de falar. Dizem que as mulheres falam muito e acabam falando antes, mas é a intriga da posição. Nós não fazemos isso. Acabamos falando e depois pensamos. Não, precisamos cuidar disso. Serve para mim essa pregação? Eu estava desde que Deus colocou essa palavra no meu coração. O pastor Geraldo me convidou para trazer a palavra. Deus começou a falar muito comigo. Até algumas pessoas falaram, nossa, mas você está quietinha, você está mais silenciosa. Não, eu estou mais cuidadosa com o que eu estou falando. Como foi para o povo de Israel na travessia do deserto? Eles murmuravam, reclamavam de tudo. O maná, do maná, do calor. Uma travessia que era para levar. Alguns dias levou 40 anos, irmãos. Em algumas vezes, a nossa travessia poderia ter sido mais rápida, mais tranquila, mas escolhemos ficar dando voltas na montanha como o povo de Israel, porque Deus nos deu o direito de escolha e nem sempre fazemos bom uso desse direito. Infelizmente, virou hábito do ser humano reclamar. Reclamamos do tempo, porque está quente, porque está frio, porque está chovendo, porque não está chovendo, da política, porque roubam, porque estão desviando dinheiro, das igrejas, dos relacionamentos. Reclamamos, ah, porque o nosso filho não está fazendo isso, ah, porque o marido não fez aquilo. Não é você, meu bem. O marido não fez aquilo. Acabamos reclamando, porque o que acontece? Virou hábito do ser humano isso. Qualquer coisinha, tropecei, já estou reclamando, o carro não pegou. Em vez de nós darmos glórias a Deus, porque muitas vezes o carro não pegou, o ônibus atrasou, é para ter um livramento em nossas vidas, é para não acontecer coisa pior ali na frente. Como podemos falar que somos pessoas de fé, se falamos de medo o tempo todo? Fazemos orações para Deus, pedindo ajuda sobre alguma coisa, e em seguida estamos falando sobre aquilo novamente, que está complicado, que não vemos solução. Como queremos que as nossas orações sejam atendidas, se estamos profetizando contra tudo o que pedimos? É como se Deus estivesse tampando um buraco. Tem um buraco enorme e Deus está ali. Ele coloca, nós fazemos uma oração, Ele coloca uma pá de terra. Nós, vamos lá, com as nossas reclamações, murmurações, tiramos duas, três a paz de uma vez. Não tem como, não tem como esse buraco se fechar, porque nós estamos sempre murmurando, estamos sabotando o trabalho de Deus em nossas vidas. E ainda reclamamos, porque está demorando o agir de Deus em nossas vidas. Como que nós podemos deixar Ele agir, se nós estamos ali, falando tudo contra o que estamos pedindo? Pedimos Deus, me ajude, preciso de um emprego. Nossa, mas a crise está terrível. Não tem como, como que eu vou conseguir um emprego? Muitas vezes nós participamos aqui de um culto maravilhoso, o louvor abençoado, a palavra é uma bênção. Estamos na atmosfera maravilhosa, a hora que acabou o culto, aqui mesmo, ou ali fora. E aí, irmão, como é que você está? Nossa, mas está difícil a minha vida, está complicado, estou sem emprego, né? Como? Estamos falando de medo, em vez de falar de fé, falar no que nós não vimos ainda, mas vai acontecer. Nós podemos declarar bênçãos ou maldições. Nós que escolhemos todos os dias o que vamos fazer. Nós levantamos de manhã e falamos, Deus, abençoa o nosso dia, porque eu creio que ele vai ser maravilhoso, que ele vai ser bênção, que eu vou ser bênção na vida de alguém, que o Senhor vai colocar pessoas no meu caminho, que eu possa ajudar. Ou você levanta já pensando, nossa, hoje vai ser um dia terrível, vou ter que matar um leão por dia, porque tudo vai dar errado. Não, irmãos. A nossa língua é poderosa, é uma ferramenta poderosa, para que quando utilizada da maneira correta, diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Deus quer que nós a usemos com sabedoria, não podemos deixá-la fora de controle. Como cristãos, temos uma razão maior que nos encoraja e dá esperança, a vida eterna que temos pela frente. A vida eterna é preciosa demais para deixarmos que um membro tão pequeno no nosso corpo, coloque tudo a perder. Amém? Em Tiago, 3, 6, diz, Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. Irmãos, pelas palavras, provocam guerras, que provocam separações no relacionamento, por palavras malditas em horas erradas, malditas até que combinou, né? Por palavras que não eram para ser ditas naquela hora, por inseguranças que a gente deixa passar pela palavra, ou na hora da angústia, até mesmo muito na hora da euforia, da alegria, nós temos que cuidar com o que falamos, com o que prometemos. A minha mãe sempre fala, né? Cuidado com o que você fala, na hora que você está triste, chateado, ou na hora que você está muito alegre. Pois acabamos assumindo compromissos que não devemos, que não é para ser, coisas que não estão no caminho de Deus, e a gente está ali forçando, né? Precisamos decidir se vamos ser porta-voz de Deus ou do diabo. Deus quer nos ajudar. A palavra tem poder para mostrar às pessoas que realmente somos. Com dedicação e amor pelo Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo agirá, produzindo domínio próprio em nossas vidas. Em Gálatas 5, 22 e 23, Mas o fruto do Espírito é Primeiro, amor é o amor puro, desprendido, sacrificial, que Deus mostra para conosco. Quando Ele mandou Jesus para morrer na cruz por nós, Ele não perguntou se nós éramos pessoas do bem, se nós não estávamos pecando, Ele não. Ele mandou o Seu Filho para limpar e levar todos os nossos pecados. Alegria descreve o privilégio de regurgizar em Cristo. Paz é a sensação de bem-estar e tranquilidade que resulta de nossa amizade com Deus. Quando nós estamos realmente caminhando com Deus, a paz que nós sentimos não tem como descrever. é cada um de nós que podemos sentir essa paz. É só nossa, nossa paz. Você pode estar caindo o mundo lá fora e você está em paz. Muitas vezes você está passando por uma situação muito difícil, desagradável, e as pessoas olham para você e falam como que você pode estar nessa paz? Se está desabando tudo. É o nosso caminhar com Deus, é a nossa proximidade com Ele que nos dá essa paz. longanimidade. Nossa, longanimidade. É a capacidade de pensar antes de agir. Desse modo, demonstramos paciência e perseverança. Preciso muito disso. Benignidade. É a bondade de Deus que é melhor ilustrada por suas ações para nos salvar quando estávamos profundamente enterrados no pecado. Ele não perguntou para nós, você vai continuar pecando? Por que que você pecou? Ele simplesmente nos lavou e nos perdoou. E muitas vezes nós falamos para alguém ou alguém fala, eu te perdoo, está tudo tranquilo, mas espera aí, vou passar uma listinha aqui do que está acontecendo, do que você nunca mais vai fazer, do que você nunca... Não. Quando nós perdoamos, é jogado no mar do esquecimento. Não quer dizer que Deus não vai tratar com aquela pessoa ou não vai tratar no nosso coração, porque muitas vezes a gente fica com uma raizinha ali porque a pessoa falou alguma coisa que nos magoou, falou alguma coisa, mas é Deus que vai tratar, não é a nossa justiça. Bondade. é semelhante à benignidade. Essa palavra ressalta a generosidade em dar mais do que alguém merece e sem cobrar nada em troca. Eu dei porque Deus tocou em meu coração que eu preciso ajudar. Eu não tenho que ficar falando o que você vai fazer com isso que eu te dei e agora como é que você vai agir? Não. Fidelidade é a lealdade de manter sua palavra, cumpre suas promessas e não trai os outros. Mansidão é algumas vezes confundida com fraqueza e timidez, mas essa qualidade nunca é fraca. Mansidão ou brandura é a força sendo dominada com sabedoria. muitas vezes nós não precisamos usar a força. A gente quer muitas vezes fazer que o irmão entenda que Deus é bom, que ele precisa de Deus, mas a força com autoridade e não, Deus é amor. Precisamos somente falar e mostrar para ele o que Deus está fazendo em nossas vidas. Não precisamos forçá-lo a querer Deus em seu coração assim. Domínio próprio. é a capacidade de governar nossos próprios desejos. Muitas vezes também, irmãos, não temos esse domínio próprio. Acabamos saindo nós fizemos um curso uma vez que diziam assim, que a nossa imaginação é a louca da casa. Se você deixa ela solta, ela corre para todos os lados e acaba não fazendo nada. É esse domínio que nós precisamos ter. Que quando estamos com a imaginação solta, perdida, nós puxamos para, peraí, Deus, conforta, me mostra o que é realmente que eu faço, qual é o caminho? Irmãos, precisamos mudar nossos pensamentos, nossas palavras e atitudes. E aqui na Gerados aprendemos essa mudança de mente. Precisamos ser pessoas fortes na fé e olharmos para as dificuldades e declarar que já estão vencidas em nome do Senhor Jesus. Fé é aquilo, você dá o passo, senta vendo o chão, que Deus coloca para você. Você sabe que está ali porque Deus está pegado em sua mão, Ele não vai deixar você, né, você cair, você se quebrar, mas isso nós precisamos buscar em oração, nós precisamos buscar estar mais perto de Deus, assim nós vamos ter essa segurança, assim nós vamos fechar o olho e deixar eles nos guiar, né, mas só conseguiremos isso pela misericórdia de Deus, porque se tentarmos por nós mesmos, esqueçam, porque na primeira dificuldade estaremos nós lá de novo, murmurando, reclamando e dando voltas em voltas da montanha, era para ser um percurso de dois dias, vamos levar um mês, dois meses, porque não entregamos na mão de Deus e confiamos totalmente nele, que ele tem o melhor para nós, não adianta a gente ficar pedindo para Deus todas as noites, todas as manhãs, Deus me mostre, Deus estou aqui, Deus, né, cuida de mim, se nós estamos sabotando o trabalhar de Deus em nossas vidas, se no dia seguinte estamos nós lá reclamando, estamos nós lá falando que não estamos conseguindo, que está difícil, não adianta, gente, é confiar em Deus, é saber que Deus tem o melhor para nós, que Deus sempre vai querer o melhor para nós, né, e como confiar num Deus que você não vê, que você ouviu falar, é um tratar aqui dentro, você sabe que ele existe, você sabe que ele está cuidando de você, você sabe que cada levantar da sua manhã, cada respirar, é Deus que está te provendo, é Deus que está deixando você passar, é Deus que trouxe nós aqui hoje, ele cuida de nós, de cada momento das nossas vidas, nós, muitas vezes, nós passamos por alguns momentos difíceis já, né, principalmente que quando fala-se financeiramente, o ser humano acaba ficando mais depressivo, mais triste, se revolta, se afasta de Deus, mas ele está mostrando um amor tão grande por nós, em nossas vidas, que é todo dia levantar e falar, Deus, só por hoje, Deus, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o meu futuro vai ser maravilhoso, Senhor Jesus, porque o Senhor está à frente, o Senhor está nos provendo, está cuidando de nós, amém? eu tenho uma cliente, que é incrível como nós usamos o poder de Deus, conforme nós queremos, né, a casa dela foi invadida, um ladrão entrou, e ela estava chegando no momento que ele ainda estava dentro da casa dela, e daí ele foi tirar uma televisão, disse que era uma televisão enorme da parede, e acabou derrubando e quebrou essa televisão, no primeiro momento, ela chegou falando, nossa, Deus é maravilhoso, ele me deu um livramento, ele cuidou de mim, ele fez que o ladrão fugisse, eu não estava lá dentro de casa, passou, alguns momentos, alguns dias, e ela estava precisando de dinheiro que ela vai viajar, daí ela descobriu que a televisão estava segurada, que tinha o seguro, e daí ela foi resgatar esse seguro, e daí ela já veio, nossa, mas Deus é maravilhoso, ele cuidou até do dinheiro para que eu viajasse, ele fez que o ladrão entrasse na minha casa, quebrasse a televisão, e eu vou receber o seguro e vou ter dinheiro para viajar, complicado, né, a gente pegar a bondade de Deus do jeito que eu quero, não, não é assim, irmãos, então nós temos que cuidar muito, precisamos do agir do Espírito Santo em nós, para que possamos ser pessoas cada dia melhor, mas precisamos deixar ele trabalhar em nós também, não nos preocupar só com os nossos problemas, as nossas coisinhas, mas sim, olhar fora da caixa, que muitas vezes nos colocamos, muitas vezes nós criamos um mundo ao redor, que ali nós só vamos ver os nossos problemas, as nossas angústias, os nossos medos, não, irmãos, o mundo lá fora é bem maior, é bem maior, e Deus quer que nós passamos isso, que nós estamos prontos, porque muitas vezes você fala, Deus, estou aqui, faça de mim um instrumento, daí ele fala contigo, o Espírito Santo toca, vai lá e ajuda tal pessoa, mas Deus, é lá na favela, é complicado, como que eu vou lá? Passa um tempinho, ajuda aquela pessoa, hum, é complicado, Deus, é perigoso, eu acho que eu não vou, ou não? Como que a gente se coloca à disposição de Deus, e na hora que ele nos dá uma tarefa, nos dá, né, um propósito, você pega e recua, estamos sabotando novamente, você poderia ter feito um milagre na vida daquela pessoa, mas por você recuar, por você falar, não, deixou passar, só que Deus levanta outras pessoas, se você não foi, outro irmão, vai pegar, vai lá, e vai ser benção na vida daquela pessoa, mas muitas vezes você perdeu a oportunidade de fazer um milagre na sua própria vida, porque você perdeu, você não quis ir, né, você poderia orar para aquela pessoa, e você ser curado também, você poderia estar orando pela prosperidade daquela pessoa, e Deus prosperar a sua vida infinitamente também, estamos mais uma vez, sabotando o trabalho de Deus em nossas vidas, precisamos ser mais leves, mais livres, que Deus conduza realmente as nossas vidas com propósito, se for para ajudar a obra missionária, se for para ajudar um irmão, se for para ajudar uma igreja, se for para ajudar um hospital, mas que nós colocamos em nosso coração o que estaremos fazendo com amor, com paz, e assim tudo vai fluir melhor, Amém? Que nossas atitudes, irmãos, que nossas vidas sejam transformadas, mas transformadas pelo amor de Deus, e que nossas palavras possam ser bênçãos para as pessoas ao nosso redor, que a hora que chegamos em um lugar, que eles possam ver a luz de Deus em nossas vidas, que eles possam ver o nosso carinho em falar com as pessoas, não é? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, aquela pessoa chegou, pesou o ambiente, parece que tem uma nuvem carregada em cima dela, nós não queremos isso, porque nós estamos aqui em um caminhar com Deus, aprendendo dia a dia, o que é um caminhar, não é você pegar e chegar rapidinho lá e falar, cheguei, estou salvo, não preciso fazer mais nada, vou ficar sentado aqui, acabou, não, é um caminhar com Deus, e esse caminhar, nós vamos encontrar pessoas que vão precisar de nós, nós vamos encontrar problemas que vamos ter que resolver, mas a única certeza que nós temos é que Deus, Deus está conosco, e Ele não vai nos abandonar, mesmo que nós o abandone, mesmo que nós nos afastamos dEle, Ele sempre vai estar perto, Ele sempre vai mandar um anjo para nos livrar do mal, da garra do diabo, porque filho, filho de Deus, é filho, né, quem tem filho aqui sabe, nós não abandonamos o nosso filho, é, à noite nós levantamos, nós vamos lá ver se eles estão cobertos direitinho, você quer saber se Ele está bem alimentado, você quer saber se Ele está bem, se Ele está feliz, e Deus tem isso conosco, Deus quer nos ver felizes, Deus nos quer nos ver saudáveis, em paz, cheios do Espírito Santo, para fazer as Suas obras, para ajudar no reino, não é? Então, irmãos, que possamos cuidar mais do que falamos, que possamos, simplesmente, se não tivermos o que falar naquela hora, porque muitas vezes alguém vem a trazer um problema para nós, ou vem a querer uma sugestão, vem a querer um conselho, você não tem o que falar naquela hora. Então, irmão, eu vou orar, e Deus vai me mostrar como te ajudar, ou melhor, vamos concordar em oração aqui, vamos nos unir em oração, e Ele vai nos mostrar o que fazer, não é? Porque muitas vezes você fala assim, ah não, então separa, ah não, então casa, e não é a vontade de Deus, e você está se atrapalhando, atravessando, né, porque eu me acho espiritualmente, maravilhosamente, bem para poder dar um pitaco na vida de alguém, para poder, não, é no Espírito, e como que nós vamos fazer isso? É deixar Deus trabalhar em nós, é ficar em silêncio muitas vezes, para que o Espírito Santo fale conosco, por muitas, muitas vezes no dia, nós estamos ali, no dia a dia, e aí corre, música alta, tem pessoas falando, eu trabalho num salão de beleza, então o meu dia inteiro é com pessoas falando, é secadora, televisão ligada, e você deixa passar, fala, nossa, eu não falei com Deus, eu não ouvi o que o Espírito Santo queria falar comigo, e o dia passou, um dia sem graça, um dia cansativo, estressante, e no final do dia, você chega, você olha o que você fez, e você não fez nada, você só cansou, você só se estressou, porque você não deixou o Espírito Santo falar com você, que o Espírito Santo conduzisse a sua vida, o que você falar, o que você fazer, aí isso vai nos cansar, isso é a reclamação de muitos lá fora, que, ah, meu dia passou, meu mês passou, o ano está chegando o fim, meu Deus, já está o Natal de novo, e não aconteceu nada, não fiz nada, como não aconteceu nada? E Deus trabalhando na tua vida, desde o dia que você nasceu, né, Ele está 42 anos trabalhando na minha vida, e mesmo assim, gente, tem muito, 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 muito que trabalhar, e nós temos que dar esse espaço para Ele, nós temos que dar espaço para Deus trabalhar a cada dia na nossa vida, a cada segundo, então muitas vezes, mesmo que você está lá no meio, atarefado, muito, Deus, Espírito Santo, fala comigo, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Como que eu vou conduzir o meu dia? Amém? Assim, nosso dia vai ser produtivo, vai ser alegre, e no final do dia, você vai ficar bem, satisfeito, olhar para trás, e ver que o seu dia foi benção, que você foi benção na vida de alguém, ou que alguém foi benção em sua vida, e você deixou essa pessoa se aproximar e ser, né, porque muita gente passa tão correndo, tem vezes você passa correndo pela rua, alguém quer falar com você, não, 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 não tenho, não tem, não, mas eu não quero, eu quero te dar alguma coisa, eu não quero que você me dê alguma coisa, e fazemos isso, porque é do ser humano, infelizmente, estamos acostumados a fazer isso, a passar correndo pela vida, estamos passando correndo pela nossa vida, e aí, quando a gente chegar lá, que Jesus voltar, e falar, irmão, filho meu, o que você fez da sua vida? Passei correndo pela minha vida? Deus, não deu tempo, não deu tempo de ajudar aquele irmão, não deu tempo de falar para o meu marido que eu o amava, não deu tempo de falar para o meu filho como ele é especial para mim, não deu tempo de falar para os meus pais, que eu o amo e agradeço por eles nos ter dado a vida, por ter nos educado, por ter nos transformado no que somos hoje, estamos correndo, para onde e para quê? Não temos um ponto certo, nós temos que é Jesus, mas acabamos deixando tudo passar, daí chega lá no final do ano, dia 31 de dezembro, à meia-noite, vou fazer aqui, propósito para o ano, o que eu vou fazer agora no próximo ano? Você nem pegou naquele papel do que você fez no ano passado, você nem lembra mais do que está escrito, o propósito nosso é diário, o propósito nosso com Deus é todo dia, você está ali pedindo, porque é pela misericórdia dele, pedindo para que ele mostre, como que ele quer que seja a sua vida, como que ele quer que você passe pela vida, por que corremos em nós? Por que correr, 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 porque eu preciso de um emprego melhor, porque eu preciso de um carro melhor, de uma casa melhor, eu preciso, eu preciso, entende isso, se nós precisamos, nós precisamos de Deus, paz no coração, nós precisamos estar no reino, estar no reino de Deus, estar procurando a palavra de Deus, estar com Ele, e as outras coisas vão vir, você não precisa correr atrás, você não precisa correr atrás de bênção, você não precisa ficar olhando aonde vai ter culto disso, culto daquilo, não, deixa Deus entrar em sua vida, deixa Deus trabalhar em você, daí sim, todas as outras coisas virão, Ele vai abrir uma porta de emprego melhor para você, Ele vai colocar pessoas boas em seu caminho, que possam lhe ajudar, porque muitas vezes tem pessoas que aparecem em nossas vidas, e nós sabemos de onde vem, é Deus, Deus que colocou anjos em nosso caminho, para nos dar uma direção, para nos ajudar naquele momento de aflição, amém, tirar até o relógio aqui, irmãos, eu nem sei que horas são, é só porque as mulheres falam pouco, amém, mas eu gostaria de agradecer a oportunidade, espero que de um jeitinho ou outro, Deus tenha falado no coração de vocês, amém, obrigada irmãos, agradeço em nome de Jesus. Amém, Glória a Deus, Glória a Deus, para a vida é mistério e fã, amém, amém. Amém. Obrigado.